Jesus entrou no barco de Simão Quando ensinava a multidão E viu que o barco estava tão vazio E os pescadores já limpavam a embarcação E assim falou, lance a rede sobre o mar Simão obedeceu a voz do mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Vou lançar a rede quando ele mandar Basta uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Não importa o tempo, eu vou esperar Meu milagre, uma hora vai chegar Jesus entrou no barco de Simão Quando ensinava a multidão E viu que o barco estava tão vazio E os pescadores já limpavam a embarcação Simão E assim falou, lance a rede sobre o mar Simão obedeceu a voz do mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Vou lançar a rede quando ele mandar Basta uma palavra e tudo vai mudar Basta uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Não importa o tempo, eu vou esperar Meu milagre, uma hora vai chegar Basta uma palavra e tudo vai chegar Basta uma palavra, basta uma palavra Liberada do céu e o meu milagre vai chegar Basta uma palavra, basta uma palavra Liberada do céu Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Vou lançar a rede quando ele mandar Basta uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Não importa o tempo, eu vou esperar Meu milagre, uma hora vai chegar Meu milagre, uma hora vai chegar Amém